Com licença, senhor. Posso dar uma olhada em você? Eu prometo ser breve. Nossa, que físico impressionante. Ele é capaz de uma imensa variedade de atos violentos, imagino eu. O que que é isso? Ah, esse deve ser o esquilo que cuida da árvore do mundo. Esse aroma formidável. Será que... Desculpe a intromissão. Ah, sim! Resina de âmbar. Fica deliciosa com um toque de tinta de lula. Não. Não gosta de provar coisas novas, não é? Espera. Se você é o Ratatósker, por que você fica tão diferente quando a gente pede sua ajuda? É uma longa história. Mas tem razão. Eu sou o Ratatósker verdadeiro. Já o Ratatósker que você conhece é apenas um dos meus espectros. E ele é bem desagradável. Eu considero ele tão distante de mim que é praticamente outra criatura. A propósito... Amargura? Você gostaria de ver seus amigos? Foda-se, tô ocupado! Bom, já era de se esperar. Enfim... Agora que eu já cuidei de toda a resina pra você... Você quer a semente de volta? É uma semente. Sem dúvida. Uma semente da Yggdrasil, pra ser exato. Agora que meus inquilinos anões fizeram certas modificações... As sementes são necessárias para abrir novos destinos na minha árvore. Sua árvore, é? Sim, minha árvore. Venham. Vou mostrar. Ah, por isso o bom mestre Brock precisava de uma semente de Alphine. Vocês claramente têm assuntos importantes a tratar. A semente que vocês acharam libera Niflheim. Um reino muito antigo e meio pegajoso. 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 Obrigado.